Bom gente, na nossa série que você está conhecendo mais de pertinho, os CEOs, os grandes líderes das agências de publicidade brasileiras, hoje chegou a vez da gente conhecer melhor a história, a trajetória e também como lidera ele, Cláudio Kalim, que é daqui, da Tec & Soul, essa agência que eu vi nascer, tudo bem? Obrigado, Gantão, estou muito feliz de estar aqui, tudo ótimo. Feliz também, é engraçado, né? As últimas vezes que eu tive aqui na Tec & Soul, a agência estava cheia de gente, uma barulheira, né? Todo mundo falando, o telefone tocando, e aí agora esse silêncio, as mesas vazias, e como é que foi, então, para vocês aqui, como vem sendo esse trabalho na pandemia, né? Desse modo híbrido, né? Sim, tem sido um desafio grande, eu acho que ninguém se preparou para isso, né? É lógico que ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas a gente está assim desde março do ano passado, com 100% do time em home office. Para a gente não foi algo com grandes solavancos, a gente conseguiu se adaptar bem, a gente já tinha um modelo híbrido, alguns times já funcionavam de forma remota, lógico que é diferente, 100% remoto, né? Mas até por isso a gente não sentiu muito queda de produtividade, algum problema de entrega, a gente conseguiu funcionar bem. Eu acho que o que existe, as ferramentas de comunicação hoje são excelentes, funcionam bastante, ferramentas de gestão também que nos ajudam a controlar o fluxo de trabalho, mas a gente vem sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo, cada hora aparece uma novidade. E para você, enquanto CEO, como é que é isso? Liderar esses times, né? Liderar essas equipes que estão trabalhando, como é que é isso? de longe, assim, como é que foi para você todo esse aprendizado? É, tem sido interessante, assim, eu acho que tem muita gente, por exemplo, na agência que eu não conheço pessoalmente, né? A gente tem muitos colaboradores que não estão nem em São Paulo. Eu acho que a gente criou um processo, isso é importante, criando um processo faz com que as pessoas entendam o funcionamento da agência, e aí a gente consegue fazer com que o trabalho flua de uma forma melhor. Agora, para você, você veio do atendimento, né? É um cara, inclusive, que tem uma carreira brilhante no atendimento, que já atendeu aí diversos clientes muito grandes. Hoje, se fala muito nessa relação cliente-agência. Você que sempre veio de uma, você que já veio de uma experiência, que sempre fez essa ponte entre o cliente, a agência, a produtora, que sempre estava ali tomando meio conta de todo um processo, como é que você vê essa relação hoje? A forma que você faz para que isso converja num caminho único é trazer fatos e dados para ele. Acho que os dados existem aí para corroborar com os caminhos que a gente vai desenhar. Eu acho que contra fatos não há argumentos. Então, por mais que o cliente ou mesmo a agência acredite num caminho específico, se você não tiver como dados que vão mostrar que os caminhos estão corretos, você não tem como aprovar isso. Aqui dentro da Tech & Soul, por exemplo, uma vez a gente recebeu um briefing de um cliente que queria uma campanha nacional, filme, para TV, para um público específico. A gente conseguiu mostrar, através de dados, que o público que ele precisava atingir não era aquele, era um outro público. E a gente mostrou isso. E ele entendeu, porque estava ali comprovado. Ele apostou na campanha. E a campanha foi um sucesso. O resultado que ele teve foi espetacular. Então, isso existe. E acho que a gente tem que usar as ferramentas e a tecnologia que nos oferecem dados específicos para que a gente consiga corroborar com as estratégias que a gente desenha. Exatamente. Aliás, vocês já... A Tech & Soul, ela já nasceu. Eu acho muito com esse olhar de potência criativa, do poder de uma grande ideia. A gente vê isso claramente pelos trabalhos de vocês. E vocês, muitas vezes, levam trabalhos ousados, diferentes, inéditos, que nunca ninguém viu. Como é que vocês conseguem isso num mercado que está cada vez mais medroso, né? Que está cada vez... E, claro, eu entendo, porque a gente vive uma das maiores crises que a gente já passou, né? Um mercado que está receoso, com medo de ser cancelado o tempo todo. Como é que vocês conseguem isso? Sabe o que eu acho? Eu acho assim, a gente entende que a ideia não pode ser a ideia pela ideia. Não pode ser só o bacana pelo bacana. Ela tem que ter um princípio, tem que ser corroborado com informação, com dados, tem que fazer parte de uma estratégia. Talvez, por conta disso, a gente consiga, assim, fazer com que as ideias vão para a rua, porque elas fazem parte de uma estratégia específica. Elas são... A criatividade é a resposta a algo que foi desenhado antes, né? É muito difícil hoje você conseguir encantar o seu consumidor, ganhar o coração dele, se você fizer da mesma forma que era feito há 20, 30 anos atrás. Então, se você não tiver uma forma inovadora, criativa, diferente de estar nessa conversa, talvez o consumidor nem olhe para você. Agora, você falando sobre isso, quero trazer um assunto que muito me interessa e que eu falo muito sobre isso, inclusive nas minhas redes sociais, quem me acompanha sabe, inclusive no reclame, eu sempre bato nessa tecla há algum tempo. A gente não quer ser interrompido, né? E, por muitas vezes, ainda a propaganda, ela é uma interrupção. Qual que é a tua visão em relação a isso? De que modo a gente pode fazer da propaganda um entretenimento que esteja ali no contexto daquele conteúdo que você está assistindo? Eu acho que o consumidor quer ver coisa boa, tá? Existem diferentes formatos que podem ser usados, desde os formatos tradicionais de 30 segundos, se você tiver algo com qualidade e que faça sentido para aquele cliente, para aquele consumidor, não tem problema. Mas também existem outras formas de você entrar na vida dessas pessoas sem que interrompa, sem que atrapalhe aquela vida. A gente tem alguns exemplos aqui dentro de casa, né? Desde o projeto que nós fizemos para Uber, do goleiro com celular, que é uma forma de você entrar dentro de uma conversa no jogo ali que a gente fez. Ou o lançamento que a gente fez em C6, onde a gente fez uma música com videoclipe, e dentro do videoclipe tinha o QR Code que explicava o banco, também é uma forma de você entreter o cliente. Você acha que a propaganda interruptiva, ela está com os dias contados? Ah, não, 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 de jeito nenhum. Eu acho, eu sou muito cético com essas coisas, sabe? Vai acabar, vai acabar a televisão, vai acabar o cinema, vai acabar o rádio. A gente tem N exemplos que mostram que não existe. Eu acho que para cada tipo de anunciante, para cada tipo de consumidor, para cada tipo de objetivo, você tem formatos e ferramentas diferentes. Os formatos existem, os N tipos diferentes de consumidores, objetivos diferentes de negócio, e para cada um deles, o interessante é você saber fazer o mix correto para conseguir atingir os seus objetivos. Agora, querendo falar um pouquinho de você como líder, mesmo que a gente alcance grandes cargos, a gente chega lá e a gente também tem nossas inseguranças, a gente também sabe que a gente não sabe de tudo. Como é para você? Quais são os maiores desafios, assim? Eu acho que o maior desafio de um líder é montar boas equipes. Porque eu acredito que não se faz nada sozinho, eu acho que um bom trabalho é feito por muita gente boa. Então, o desafio maior para mim é montar boas equipes, que as equipes continuem motivadas, saber delegar de forma correta para essas equipes. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu tento trazer gente para trabalhar conosco, gente que tem um skill diferente do meu, que conheça outras realidades, tem outra expertise, porque isso vai fazer com que o nosso trabalho seja melhor. Mas muitas vezes é difícil mesmo, porque eu não tenho conhecimento específico daquilo que essa pessoa, daquele talento que essa pessoa tem. Então, isso é muito difícil. Mas eu tento me cercar de boas pessoas, me cercar de pessoas com realidades diferentes da minha, com olhares diferentes do meu. Não adianta eu querer ter só gente muito parecida conosco, senão vai ser sempre fazer a mesma coisa. A gente está num negócio que a gente precisa ter outras visões, ter outro jeito de se ver e de se fazer as coisas. Tem uma coisa muito importante hoje, de um cuidado mesmo e, enfim, que eu acho que enquanto líder você deve ter um olhar muito atento quanto a isso, que são os assédios. Assédio moral, sexual. Eu acho que principalmente o moral, né, que é um assédio, que envolve vários assédios dentro dele, né? Como é que você lida com isso aqui? Qual o teu olhar em relação a isso? Eu acho que isso é uma preocupação que todo líder deve ter. O nosso mercado sofreu bastante com isso nos últimos anos. Eu acho que era uma conduta que existia, acho que não só no nosso mercado, em muitos outros mercados, mas no nosso mercado especialmente. E eu acho que a gente deve olhar para isso, sim, com muito cuidado, sabe? E acho que ainda bem que hoje em dia a gente tem uma sociedade que está mais atenta, onde você tem mais possibilidades de expressar aquilo que você está sentindo naquele momento. Mas eu acho que a gente ainda tem uma cultura no nosso país que precisa ser mudada em certos aspectos. Acho que já vem até mudando. A gente já vem atingindo níveis diferentes de conscientização, mas a gente ainda tem muita gente que foi criada numa cultura diferente. Acho que uma das coisas que a gente tem que se preocupar, principalmente nesse momento, e que todos têm uma interação menor, as pessoas estão no home office, a gente tem que entender também com... Entender talvez como assédio também a questão do tempo de trabalho, né? Quer dizer, hoje com o home office, isso cada vez mais está mais difícil de você controlar e controlar também as pessoas que trabalham com você, porque às vezes quando a gente vai ver, a gente senta no nosso home office, quando a gente vai ver já são 10 horas da noite e você... Isso é uma forma de assédio também. Exato. Então a gente tem tentado, através de ferramentas de gestão, controlar isso. A gente sabe que não é uma coisa do dia para a noite, é difícil. E também tem momentos que a gente tem que fazer, nós somos prestadores de serviço, né? A gente sabe que muitas vezes tem uma necessidade específica, tem uma entrega específica, a gente tem que trabalhar além do horário e tudo mais. O que a gente faz muitas vezes é compensar isso em outros momentos para que as pessoas tenham a sua saúde mental preservada. Cláudio, a gente está chegando no final da nossa entrevista e tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Se você pudesse voltar no tempo, tipo de volta para o futuro mesmo, que é muito da nossa geração, e aí você tem essa oportunidade de voltar 15, 20 anos e falar com você mesmo, soprar no ouvido do próprio Cláudio. Que legal isso. O que você falaria para esse Cláudio e que poderia, enfim, ser importante para o Cláudio de agora? Eu acho que eu falaria mais para eu prestar mais atenção na minha vida pessoal, ficar mais tempo com a minha família, eu tenho algumas vezes eu dei muito valor para o trabalho especificamente, o que é ótimo, que me ajudou muito na minha carreira, mas talvez eu pudesse ter tido um olhar mais próximo, não digo nem com os meus filhos, acho que eu coloco até com os meus filhos, mas com a minha esposa, com os amigos, mais presentes. Eu me lembro que chegou um momento que eu pegava o meu celular e eu botava dentro do armário, porque senão não parava, senão não parava. É verdade. Tem que saber ter um equilíbrio. Ter equilíbrio, eu acho que é a palavra da vez, eu acho que a pandemia veio ensinar muito isso, e foi, e eu acho que a partir também desse momento, de ficar mais em casa, de estar com a família, de passar esse dia a dia com a família que a gente não fazia, devido à correria do dia a dia da gente, fez a gente ainda mais balancear isso na vida, mais pensar nisso, falar, cara, olha que legal, eu estou em casa, estou tentando curtir, eu acho que nunca as pessoas arrumaram tanto a própria casa. E não estou me penitenciando por estar em casa, acho que esse também é o grande valor. Não estou achando ruim que eu estou sentado aqui, entre uma reunião e outra, e liguei a TV para ver a CPI. Porque me interessa. Tranquilo, claro. Não vai atrapalhar meu dia fazer isso. Exato. Sabe? Isso acho que é o maior valor. Ou peguei um final de semana e fui para o interior, para não sei o que lá, estou fazendo a minha reunião de lá. Exato. Acho um grande valor isso. É, é. Se tem algo de bom que a pandemia trouxe, foi isso. Será que a gente pode, dentro desse horror que a gente está vivendo, acho que é isso. É, é. Esse modelo de trabalho que a gente está vivendo agora, que é bom, é rico, e veio para ficar. Bom, querido, obrigada. Eu adorei. Eu que agradeço. Nossa, também adorei. Viu? Foi muito bacana. Enfim, né, gente? É isso. Eu fico com uma alegria, eu fico igual pinto no lixo, ou pintinha no lixo, porque eu não vejo eles há muito tempo. E quando eu tenho a oportunidade de revê-los, assim, de pertinho, eu estou fazendo muitas entrevistas remotas, para mim é uma grande alegria. Ah, obrigado. E nada como olho no olho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada. Obrigada. Eu quero me ver. E aí E aí E aí E aí E aí